Bom dia! Nesta sexta, 5 de novembro, vamos inventar um poesia-prato-do-dia para atravessar a pandemia e o pandemônio. Manuel de Barros, uma didática da invenção. O poeta Manuel de Barros é de Mato Grosso e do mundo, principalmente do mundo da invenção das palavras e dos versos. É o que vemos neste seu poema em dez partes, uma didática da invenção. 1. Para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber A. Que o esplendor da manhã não se abre com faca. B. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. C. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? D. Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. E. Que um rio que flui entre dois jacintos C. Carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos. F. Como pegar na voz de um peixe. G. Qual o lado da noite que o me desce primeiro. Etc, etc, etc. Desaprender oito horas por dia ensina os princípios. 2. Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear. Até que ele fique à disposição de ser uma begônia. Ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não têm um idioma. 3. Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir, repetir, é um dom do estilo. 4. No tratado das grandezas do ínfimo, estava escrito. Poesia é quando a tarde está competente para dálias. É quando ao lado de um pardal o dia dorme antes. Quando o homem faz sua primeira lagartixa. É quando um trevo assume a noite. E um sapo engole as auroras. 5. Formigas carregadeiras entram em casa de bunda. 6. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. 7. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo. Lá onde a criança diz. Eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. 8. Um girassol se apropriou de Deus. Foi em Van Gogh. 9. Para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto às três horas da tarde, no mês de agosto. Em dois anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Hoje, eu desenho o cheiro das árvores. 10. Não tem altura o silêncio das pedras. Obrigado, Manuel de Barros. Beijos, até segunda. E vamos desinventar o fim de semana com toda a imaginação. E vamos lá. Obrigado.